Cartão vermelho pra isso! Olá minha gente, boa tarde! Canal 50 TV Record, programa Balanço Geral, a partir de agora na telinha da sua televisão. Aqui não tem aviãozinho decolando não, mas tem aquela notícia chegando, aliás, o melhor da notícia, o melhor da informação, chegando a partir de agora, decolando aqui do estúdio da Record na Folha 17 e pousando aí na sua televisão. Obrigado pelo carinho da audiência, hoje é dia 1º de fevereiro de 2013 e a turma do lado de lá que faz o programa, que leva pra você as informações, as imagens e o som do nosso Balanço Geral, estão desejando a você um bom almoço, mandando aquele carinhoso abraço pra você. Hoje aqui no nosso programa, moto e automóvel se envolveram em acidente na Folha 17, mas que novidade, hein? Ônibus foi assaltado na Folha 15 e passageiros perderam dinheiro e celulares. A notícia, né? Impressionante como se repete a violência. Quarteto menor de idade foi preso por homens do grupamento tático da Polícia Militar. Com essa galera aí, foram apreendidas drogas, moto roubada e dinheiro. Operação Kiss pretende regularização de casas noturnas em Marabá em até 60 dias. Deputado critica a Vale e garante conclusão da reforma do Anísio Teixeira. Repercutiu em Belém e no estado do Pará, através da Record Belém, a matéria do espancamento de um menor na Folha 13. Essa matéria já deu o que falar, né? Nós temos alguma coisa do Facebook, hoje eu tenho dois abadaz aqui do Bloco Vai Quem Quer. Nós temos o Balanço Geral com o melhor da informação, a partir de agora, aí, na telinha da sua televisão. E vamos ao nosso Balanço Geral, edição desse dia 1º de fevereiro. Hoje é sexta-feira, né? Daqui a pouquinho tem os convites aí da galera que já mandou pra cá, movimentação do carnaval começando deste final de semana. Eu tenho dois abadaz de presente daqui a pouquinho. A movimentação do Balanço Geral está no ar a partir de agora. E olha, nós fizemos hoje aqui já duas produções, numa entrevista com o Paulo César Lopes, lá do Sindicato Patronal do Comércio, e também com o Ítalo Ipojucã, que além de presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, ele é também o nosso secretário de Indústria e Comércio do município de Marabá. E essas entrevistas eu não tenho condição de colocar hoje por uma questão de tempo, mas essas entrevistas estarão no ar na próxima segunda-feira. Lembrando que hoje também, pela manhã, ocorreu uma reunião já do nosso superintendente de Polícia do Sul Sudeste do Pará, doutor Alberto Teixeira, com a delegacia, com o titular da Delegacia do Interior, a reunião realizada hoje um pouquinho mais cedo, lá no auditório da Trator Peças. E eu terei detalhes também pra você, ou nos plantões aqui da televisão, ou na próxima segunda-feira aqui na tela do Balanço Geral, porque a gente não fica por fora da informação, não. Aonde está a notícia, aonde está a informação, a reportagem do Balanço Geral da Record também está juntinho, juntinho, juntinho. Uma moto e um automóvel se envolveram num acidente aí na Folha 17. É aquelas imagens que você sempre vê por aí, um automóvel parado, uma moto caída no chão, uma pessoa no chão sentindo dores. Veja aí, a matéria abre o nosso programa de hoje. O acidente aconteceu por volta das 19 horas de quinta-feira. A vítima caída no chão é Matosalém Oliveira. O homem estava conduzindo esta motocicleta quando foi surpreendido por este veículo. O acidente aconteceu em uma ladeira, localizado na Folha 17. Este homem presenciou o ocorrido. Nós vim descendo na frente do colégio, eu vim nessa moto e vim numa outra aqui. Aí quando chegou ele, eu vim lá atrás, ele foi descendo aqui. Aí tinha um carro parado, bem que um carro parado. A mulher desviou o carro aqui, quando foi desviando para cá, ele vinha lá e tinha outro carro para ali, ele foi desviar, não deu jeito, bateu na lateral do carro. Aí o carro passou para ali e caiu para cá. Aí caiu com a caverca no chão e quebrou a caverca. O homem foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Marabá e encaminhado ao Hospital Municipal. Bem, até o final da matéria, até a conclusão, a gente não sabia o estado de saúde do cidadão que pilotava a moto, né? A gente não ficou sabendo depois como é que ficou. A impressão que se teve é que o acidente foi de pequenas proporções lá, de pequena monta, graças a Deus, né? Olha, toque bolsas, a brilhante bolsas, para ser mais exato, aqui é o comando lá do casal, nota mil, meu amigo Jânio, minha amiga dona Arissa, estão convidando você para fazer as compras aí da volta às aulas, naquela questão da mochila, do case para o notebook, daquela pasta legal, você vai passar na brilhante bolsas. Mas a mamãe está levando a criançada lá e vai conhecer também os lançamentos da MIT, da Rafit, da Betribup, também da Stoddy. Tem carteira, tem sandália, tem mochila, tem muito lançamento legal, viu mamãe? Para a senhora aproveitar também, tem cada sandália bonita lá, que não é fácil não, viu? Antônio Maia, 1064, na Marabá Pioneira, o telefone é o 3321-1200 e o pessoal está aguardando você lá. E não esquecendo que as Casas Prata continuam com toda a loja em promoção, você vai poder comprar uma tinta acrílica hoje, 18 litros, R$ 79,90, o galão. Você vai poder comprar também o piso tipo A, a partir de R$ 10,50 e estará participando do sorteio marcado para a março, tem um montão de prêmios e inclui aí, inclui-se aí nessa relação de prêmios, uma moto Honda novinha em folha para você. É a Casas Prata comemorando 10 anos de presença no seu dia a dia e quem está levando o presente aí nessas super promoções é você. Casas Prata, próximo à Vila Militar do Presidente de Castelo Branco, o telefone é o 3322-3538. Por incrível que pareça, fazia um tempinho que não acontecia, mas voltou a acontecer. Um ônibus foi assaltado na Folha 15. Os passageiros perderam dinheiro, os celulares, a cobradora perdeu o celular, isso sem falar na humilhação, a violência nossa de cada dia na tela do Balanço Geral. O assalto aconteceu neste ônibus na tarde de ontem. Segundo informações, o veículo parou em um ponto na Folha 15 para um passageiro entrar quando dois homens armados entraram e deram voz de assalto. Além dos assaltantes, no ônibus haviam quatro pessoas, o motorista, a cobradora e dois passageiros. Carlos era um desses passageiros. Dele, os assaltantes levaram R$ 50,00. Eu só não fui em cima dele porque eu estou nesse estado aqui, porque eles estavam bem pertinho de mim assim, só que se eu fosse avançar nele, eles podiam fazer alguma coisa comigo, né? Estavam todos os dois armados, mas só que a revolta é muito grande, porque eu nunca tinha passado por isso, primeira vez. O que eu peço para as autoridades é ter mais cautela e mais esforço para ver se combate esse tipo de coisa, porque isso aí, do jeito que acontecer hoje, pode acontecer amanhã ou depois, mais na frente, né? Além do dinheiro do passageiro, os assaltantes levaram o dinheiro do caixa e o celular da cobradora. O caso foi denunciado na seccional da Folha 30 e até o fechamento desta matéria, a polícia não tinha identificado os assaltantes. O lugar de meliante é na cadeia, né, gente? Se o cara vai ser perdoado depois, se no dia do juízo final, né, Jesus Cristo vai se compadecer dele, se é para outro momento. É aquela velha história, como diz aquele comandante da polícia militar lá no Rio de Janeiro, né? Esse papel de perdoar compete a Deus. Para a polícia, compete apenas promover o encontro, não é verdade? Ora, cá pra nós. Meus amigos e minhas amigas, a Farmácia do Trabalhador do Brasil é a farmácia onde você vai encontrar o medicamento mais barato do território nacional. Você tem medicamento a partir de R$0,19. centavos, descontos que chegam a 90% e tem mais, você pode parcelar suas compras no cartão e ainda se comprar três caixas do mesmo medicamento de uso contínuo, você vai levar a quarta caixa de presente, não vai pagar nada, né? Farmácia do Trabalhador do Brasil, 600 filiais espalhadas pelas regiões Norte e Nordeste em Marabá, na Folha 12, na Folha 28, na Folha 27, brevemente no Posto do Bolinha na Folha 20, Velha Marabá, Cidade Nova e também no bairro Independência, aguardando a sua visita. Eu vou voltar daqui a pouquinho e você vai, a gente vai apresentar a você, você vai conhecer um quarteto menor de idade que foi preso por homens do grupamento tático da Polícia Militar, Marabá, drogas, moto roubada, dinheiro, tudo isso apreendido pelos homens aí nessa ação. E a operação quis, pretende regularização de casas noturnas em Marabá em até 60 dias. Já, já a gente fala com você. Amigos e amigas do nosso Balanço Geral, nós já estamos de volta aqui na tela da Record em nome do Instituto Odontológico e Médico de Marabá. Olha só essas imagens aí, aproveite se você tem aí um problema na família, aquele dentinho torto, aquele osso maxilar que está posicionado de uma forma irregular, incorreta, né? Se você vai fazer um tratamento gengival, um tratamento de canal, vai fazer uma prótese, está colocando um aparelho, vai fazer a manutenção do seu aparelho, tudo isso e muito mais no Instituto Odontológico e Médico de Marabá, que atende pelo telefone que está na tela. Você pode marcar agora com a dona Rana Montana a sua presença na agenda de atendimento hoje. Ligue agora. E eu tenho para você agora um recadinho do Banco Bom Sucesso, porque é nele que você vai pensar quando você precisa realizar o seu sonho. Você que é aposentado, pensionista, funcionário público, esse recado interessa a você. Aposentados e pensionistas do INSS. Dinheiro fácil é só no Banco Bom Sucesso. Veja só, liberamos até R$ 6.200 para cada salário de benefício, até 60 meses para você pagar. Não precisa transferir seu benefício. Basta você trazer o seu RG, CPF e o cartão benefício. O melhor, não consultamos SPC e Serasa. É fácil, é rápido e é sem burocracia. E você recebe na hora o seu cartão de crédito pré-pago. É totalmente grátis. Procure-nos, Avenida Castelo Branco, número 2094, Cidade Nova, em frente à Casa Notérica. Telefones 3321-2800 ou 9185-0142. Banco Bom Sucesso. Conte com a gente na hora de realizar os seus sonhos. Banco Bom Sucesso ajudando você a realizar todos os seus sonhos. Olha, um quarteto menor de idade, né, não é menor de idade para estudar, para fazer o que interessa. Agora, para meter a mão no que é alheio, ou para vender droga, ou para fazer besteira, né, você tem quarteto dando sopa aí. Eles não estão cantando e nem tocando violão, não. Eles estão tocando é o bicho por aí e vendendo porcaria. Só que uma ação aí do grupamento tático da Polícia Militar identificou aí, entre outros, esse quarteto aí. E lá tinha uma moto roubada, drogas, dinheiro, essa coisa toda. Vamos acompanhar a reportagem. As imagens são do Paulo Sérgio Santos. O quarteto foi apresentado na seccional da Folha 30 na tarde de quinta-feira por homens do grupamento tático da Polícia Militar. Os menores são acusados de tráfico de drogas. Em posse deles, a polícia encontrou pedras de craque, maconha, uma arma de fogo calibre .38 municiada, R$ 70,00 em dinheiro e esta motocicleta, fruto de roubo. Essa foi informação do Disque Denúncia que na Folha 33 havia um local de venda de droga e que esses elementos permaneciam lá o dia todo vendendo droga. Fomos verificar essa situação. E ao chegar no local, eles avistaram a viatura e se adentraram no Matagal. Fizemos a incursão e conseguimos encontrar dois. E dentro desse mesmo Matagal foi encontrada uma moto, que depois de checar essa moto era produto de roubo. Fizemos algumas indagações aos mesmos e informaram que havia mais dois que estavam envolvidos no roubo dessa moto e também na venda de droga. Deslocamos até o quilômetro, de última forma, São Félix. E lá foi encontrado mais dois, com uma quantidade de droga e uma arma. O policial também aproveita para explicar por que vem se tornando comum o envolvimento de menores no mundo do crime. Olha, eu acho que esse método que eles utilizam justamente é pelo fato do menor não ficar preso. Então eles passam essa droga para os menores, menores viventes. Se for apreendido, serão liberados imediatamente. E os grandes traficantes vão ficar sempre aí na boa, recrutando mais menores para fazer essa venda da droga para eles. Esse é o quarteto assombro. Apesar de menor de idade, soltam o bicho como gente grande. A gente precisa ter a modificação da lei. Não está se falando aqui em redução de maioridade penal, não, filho. É preciso modernizar o cumprimento da lei a favor da legalidade. Enquanto a gente tiver essa proteção aí para bandido, para menor que acaba fazendo besteira, e a gente não encontra aí uma forma de conciliar isso, uma casa de recolhimento dessa galera, uma ressocialização, vai continuar. Enquanto não acontecer isso, não houver uma reforma do Código Penal dizendo para esses menores o seguinte, você pode errar, mas você vai parar lá. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vendo isso aí. Sabem que não vai acontecer nada, não é verdade? Atenção, 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 lançamento do Abadá do Bloco Carnavalesco Vai Quem Quer. Vai acontecer, chover que dia, vou chover que dia. Dia 2, sábado, portanto, amanhã, a partir das 13h30 da tarde, no Clube da Acrobe, na Folha 29. No Clube da Acrobe, na Folha 29, próximo ao capítulo ali, Rosa Cruz. Não esquece não, dá um pulinho lá. A direção ainda informa que os abadás já estão também à venda, para quem quiser adquirir, na loja Iara Confecções e na residência do Tampinha, lá na Folha 28, preço promocional apenas R$ 20,00. Mas no você que está assistindo o programa, você não vai pagar o abadá, não. Eu tenho dois abadás aqui para você participar. Inclusive, você pode usar esses abadás para participar também do Marafolia, que está acontecendo também neste sábado, ali naquele espaço, naquele espaço ali em frente ao ginásio poliesportivo da Folha 16. Eu tenho dois abadás e tenho dois ingressos para o lançamento do abadá amanhã. As primeiras duas moças maiores de idade que chegarem aqui na portaria da emissora, pode pegar. Agora, tem que esperar terminar o programa, bonitinho. Pega os abadás aqui com o nosso amigo Porretinha, aqui na portaria da emissora, ou com o Valdinei, São Paulino roxo do coração, né? Tricolor, com certeza. E por falar em carnaval, os blocos carnavalescos Fogo no Rabo e Carro de Mão, nesse domingo, dia 3 de fevereiro, a partir das 2 horas da tarde, no estacionamento da Colônia Z30, estarão promovendo também o lançamento dos abadás e das músicas dos blocos, tanto a Fogo no Rabo quanto o Carro de Mão. Animação do DJ Renerson e de Gilvan e Banda. Quero deixar um abraço aqui ao pessoal aí do Carro de Mão, pessoal aí do Fogo no Rabo, que eu tenho certeza que quando faz, faz bonito, né? Com certeza. Bom carnaval para todos aí e um carinhoso abraço aqui do nosso balanço geral a todos aqueles que estão promovendo o carnaval em Marabá. E deixar um abraço ao Gaiola das Loucas, meu amigo Neto, essa galera por aí toda, que está o Piratas da Orla, né? O Nana Bits, não é isso? Do nosso amigo Lindenberg. Um abraço aí para essa galera toda e bom carnaval para todos vocês aí. Olha, tem uma imagem de aniversário aí, hoje é do aniversariante Flávio Fernandes. Está na tela aí, produção? Flávio Fernandes está na tela. Recebe aqui o abraço carinhoso da família, dos parentes, dos amigos, da companhia Estúdio de Dança Flávio Fernandes. E aqui a mamãe deixou uma homenagem mais especial, viu Flávio? Para você, deixando aquele carinhoso abraço e votos de que Deus possa estar presente na sua vida, hoje e sempre, trazendo saúde, concedendo aí tudo aquilo que você deseja. Parabéns para você. Está aí a homenagem aqui do nosso balanço geral também para você, né? A Operação Kiss pretende regularizar as casas noturnas em Marabá em até 60 dias. Nós tínhamos aproximadamente umas 70, 60 casas noturnas em Marabá, esses dançarás aí espalhados pela cidade. Mas durante a gestão do senhor Maurino Magalhães de Lima, que foi um gestor muito bonzinho para uma meia dúzia de pessoas, nós temos hoje, você vai ver na entrevista aí, o número de... o que aumentou de dançará em Marabá nessa gestão, com autorização da Prefeitura, alvará da Prefeitura, de uma forma assim, sem regulamentação e de uma forma permissionária, vamos dizer assim. Na tela do balanço geral, reportagem para você ficar informado. A reunião fez parte da Operação Kiss, coordenada pela Secretaria de Segurança Institucional de Marabá. Participaram do encontro cerca de 100 proprietários de casas de festas, bares e similares, além de todos os departamentos e órgãos envolvidos na licença de funcionamento desses estabelecimentos, como a gestão fazendária, a SEMA e a Vigilância Sanitária, que a partir de agora devem trabalhar de forma integrada para dar celeridade à emissão dos alvarais de funcionamento, o que só poderia ser feito mediante a OABITS do Corpo de Bombeiros. Isso não vinha ocorrendo. Será criada uma central para esse tipo de atendimento. Atualmente, a maioria das casas funcionam apenas com autorizações da Polícia Civil e da Prefeitura. Segundo o secretário de Meio Ambiente, examinando o cadastro interno da pasta, foi detectado que havia certa facilidade na expedição desses documentos, que de 60 subiu para 800 emissões somente nos últimos quatro anos. Não é interesse do Poder Público Municipal inviabilizar a atividade de nenhum contribuinte do município. Pelo contrário, nós queremos unir forças para que possamos criar os mecanismos necessários para a regularização de todos os estabelecimentos e de todos os contribuintes. Esse é o nosso foco. E a primeira medida prática é integrando os órgãos que trabalham nessas fiscalizações e nessas atividades. Integrando os bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, a SEMA, como eu já disse, e a Secretaria de Gestão Fazendária. Nem os órgãos de segurança e nem a Prefeitura de Marabá ainda não têm um número exato de casas de festas em funcionamento na cidade. Mas pelo menos 20 delas são monitoradas pelo DPA na Polícia Civil e 10 registradas pelo Corpo de Bombeiros, das quais apenas 3 estão de forma regular. Foi o que apresentou o comandante do 5º Grupamento dos Bombeiros, Tenente Coronel Norá, durante a reunião. Ele explicou que aqui a lei aplicada é estadual e que as fiscalizações estão sendo desenvolvidas priorizando os espaços fechados para evitar que aconteça no município situações como a que ocorreu na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde mais de 200 pessoas morreram no incêndio. O Corpo de Bombeiros deu prazo de até o fim de fevereiro para que os comerciantes se adequem às normas de segurança exigidas para o determinado estabelecimento. Nós vamos implementar uma ação mais efetiva para justamente cobrir todos esses bares, essas casas noturnas que são fechadas, para que eles cumpram o que a legislação prescreve quanto ao sistema preventivo contra incêndio e pânico. A Polícia Civil também vai adotar medidas para efetivar a segurança. A licença será a última a ser concedida e as fiscalizações serão intensificadas. O alvará da Polícia Civil ficará condicionado ao aoabídice do bombeiro, ao alvará da Secretaria do Meio Ambiente, ao alvará da Prefeitura Municipal. Foi estabelecido o prazo de 60 dias para que eles possam se adequar às normas de segurança do Corpo de Bombeiros. Até então, eles continuarão funcionando com a devida atenção e preocupação voltada para a questão de segurança. Isso, independentemente de ter ou não até esses 60 dias a autorização do bombeiro, eles vão estar atentos a essa questão de segurança. Vencido esse prazo de 60 dias, iremos fiscalizar. E somente funcionarão as casas noturnas que cumprirem as regras de segurança. Os comerciantes levantaram dúvidas sobre o compromisso. A gente pode estar trabalhando até quando essas licenças da Prefeitura com o do Corpo de Bombeiros que venha se a gente aqui pode trabalhar. E saber se toda a Secretaria pode esse documento pago, o imposto pago dos órgãos, se serve para os outros também. O fiscal vai lá e cobra uma devida, uma coisa indevida, uma taxa indevida que não seria paga para ele. A Prefeitura, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil deixaram claro que nenhum fiscal está autorizado a receber pagamento durante as vistorias. Foi dado um prazo de 60 dias para que todas as casas de festas estejam regularizadas. Durante esse tempo, será disponibilizada no site da Prefeitura uma cartilha com orientações aos comerciantes de como procederem para estarem de acordo com as exigências. Daí por diante, será feita as fiscalizações pela Polícia Militar. A gente não está aqui para perseguir ninguém. Apenas a nossa preocupação enquanto Polícia Militar é fiscalizar para que a ordem pública seja preservada. É isso que a gente vai fazer. É um dançará em cima do outro. Você procura colégio aí que vai dar dificuldade dentro da população de 250 mil habitantes. Agora, butiquim e dançará, meu amigo, é um em cada esquina. Sabe, boca livre aí, vamos dizer assim. Tem que regulamentar mesmo, com certeza. Eu quero lembrar a você, meu companheiro, que o campo do paintball continua de portas abertas para você. Apesar da chuvinha que está caindo aqui, acolá, você pode se divertir, levar o seu filhote a partir dos oito anos de idade, também para se divertir. E não esquece, não, a meninada, a criançada, a rapaziada, todo mundo pode se divertir porque é um esporte legal. É aqueles tirinhos de ar comprimido, você está bem protegido lá. Então tem uma equipe que avança em direção ao objetivo da outra e a outra que vem no vice-versa dessa história. Então, vai lá, aproveite o espaço. Tem também o futebol de sabão, tem também lá o boliche humano, tem uma lanchonete completa, você pode fazer a locação da área para fazer aniversários, comemorações, convescotes e etc. Fique à vontade lá, fale com o meu amigo Neto, fale com a dona Lene, aí no campo do paintball, na Transmangueira, depois do primeiro quebra-mola de quem sai da Nova para a Velha Marabá, via Transmangueira. Número 93, não é isso? A sua direita ali, beleza, paintball, diversão, alegria e adrenalina para a família inteira. Eu volto daqui a pouquinho. Olha, deputado critica a Vale e garante conclusão da reforma do Anís Teixeira, que repercutiu em Belém e no Estado do Pará a matéria do espancamento de um menor aqui na Folha 3. Olha, houve uma mexida geral nessa história, você revê daqui a pouquinho na Tela do Balanço. Nós já estamos de volta aqui na Tela do Balanço Geral, um programa que balança geral por aí e que deixa um abraço a você que se liga no jornalismo que se faz aqui na Tela da Record. Muitíssimo obrigado. E por falar nisso, eu estou aqui com dois convites para o Café da Manhã Colonial neste domingo. É domingo? Vai ser domingo, dia 3 de fevereiro, lá no Círculo Militar de Marambá. Convite assinado aqui pelo Coronel Lopes Cora, que além de comando do GACS, que é o Grupo de Atiraria de Campanha de Selva, ele é também o presidente do Círculo Militar de Marambá. E deixar um abraço carinhoso também aí ao Coronel Yushik, né? Passou o comando aí do 23Blog, não foi? Pois é. Muito obrigado aí ao Coronel Lopes Cora pela... De vez em quando faça uma visita aí aos meios de comunicação, é muito afável, muito simpático. Muito obrigado aí pelo carinho da presença. Gente, nós trabalhamos em nome da distribuidora Tocantins na Tela Produtos Tocantins e quando você compra no supermercado, na mercearia, o seu produto Tocantins e toda hora é hora de produto Tocantins, não esqueça de pegar o cupom, preencher, mandar para a caixa postal ou colocar na urna, e não, porque veja bem, você tem aí uma caminhonete e dois automóveis que podem, um desses veículos podem chegar aí para a sua garagem, para a sua vida, para a sua casa. É a distribuidora Tocantins premiando você e com um detalhe importante, abrindo a possibilidade de você ser muito mais feliz com um carro novo na garagem. Quem pode, pode, né? Alô, Josias, aquele abraço a você e a galera da distribuidora Tocantins. Olha, na tela aí você está vendo a imagem de uma motocicleta. Atenção, vende-se essa moto Custom. Essa moto é uma moto Kaczynski 2009, na verdade é uma moto Ryosung 2009, 2010, 250 cilindradas, quitada, revisada. Essa moto não deve um centavo, absolutamente, 8 mil quilômetros rodados e PVA pago 2013. Você vai ligar para falar com o seu Jaime no celular 9136-8800. Anota aí, 9136-8800 para você levar essa máquina para a sua casa que tem, inclusive, manual, nota fiscal, revisões feitas religiosamente em dia. É uma máquina para você curtir de montão. Aproveite e ligue lá para o seu Jaime, 9136-8800. Atenção, a Associação de Cabos e Soldados vai realizar carnaval neste domingo com aquelas marchinhas tradicionais do carnaval mais antigo. A galera gosta, né? Tem muita... Para quem gosta de carnaval, o carnaval mais antigo suscita recordações. Cabos e Soldados, a Associação, entrada franca, você pode participar, está convidado para rolar nessa promoção no próximo domingo na Associação de Cabos e Soldados lá em São Félio. Um abraço carinhoso ao pessoal por lá e sucesso na promoção, né? Deputado critica, avale e garante a conclusão da reforma do Colégio Anísio Teixeira que está virando... Aquilo está virando uma novela, né? Pelo amor de Deus, vamos ver isso aí. Foi durante a audiência pública para a elaboração do Plano Estadual de Segurança que o deputado federal Wander Koch, Gonçalves, afirmou que as obras da Escola Anísio Teixeira devem ser concluídas ainda este ano. A escola vai ser inaugurada ainda este ano. A Escola de Ensino Fundamental e Médio foi demolida há cerca de dois anos para a nova construção por causa de problemas estruturais e alagamentos constantes. Mas passados dois anos, as obras continuam sem avanços e quase 2 mil alunos estudam em salas improvisadas no Centro Comunitário da Igreja Católica São João Batista no bairro Laranjeiras. Pelo menos duas empresas já haviam se comprometido a finalizar o serviço, mas nenhuma delas conseguiu executar a construção. Segundo o deputado, desta vez, o governo do Estado terá de exigir a conclusão da obra e entregar o estabelecimento aos estudantes o mais rápido possível. Extinguimos o contrato com a empresa, estamos contratando outra empresa que vai dar prazo, são 5 milhões e 600 a escola, que vai dar prazo de terminar a escola. Ele falou também sobre os poucos investimentos da Vale na região em benefício da população. Para o parlamentar, se houvesse mais comprometimento da mineradora com o município, daria para amenizar problemas graves na saúde, segurança e educação. Usou a Alpa como exemplo, ele acredita que as condicionantes não são executadas porque a empresa teria outras prioridades. Uma empresa que tem um lucro líquido, um balanço, feito por ela, com 40 bilhões de reais como foi o ano passado, e nós ainda temos gente do outro lado morrendo nas filas dos hospitais, com falta de segurança, sem escola para estudar, não pode. Sobre a estação Conhecimento, espaço construído pela empresa para a realização de atividades esportivas e culturais e que por nunca ter sido inaugurada pode se transformar numa escola para moradores do residencial Tocantins, o deputado disse confiar na decisão do prefeito. Ele ressalta que o espaço é um direito do povo e nunca foi um presente da Vale. A estação Conhecimento, assim como a Casa da Cultura lá que vão transformar no museu, que é com o recurso da Companhia Vale do Rio Doce, isso não é com o recurso da Vale do Rio Doce, isso é com o recurso nosso, que ela desconta isso no imposto de renda, tudo que ela investe em cultura, esporte e educação. Tu acha justo o Águia ter que jogar em Paraupebra porque aqui a gente não tem estádio enquanto lá em Minas Gerais todo mundo tem clube, futebol, para pagar a pancada pela Vale? Então eu acho errado. Primeiro, porque ali foi feito com recursos nossos para fazer a estação Conhecimento que é para preparar a sua juventude para esportes olímpicos, é um projeto bonito. E repercutiu em Belém, depois que a gente mexeu nessa matéria aí, desse espancamento dessa criança lá na Folha 13, rapaz, houve um, opa, tem uma matéria ali e todo mundo resolveu repercutir. Ótimo, eu acho que esse é o papel da imprensa. A imprensa faz a repercussão do material que ela tem, do vídeo que ela recebe, da informação que ela recebe, procura as instituições, órgãos e etc. E aquela coisa tem uma conclusão, acaba tendo um prosseguimento e uma conclusão. Belém solicitou a matéria ontem para exibição, através da Record Belém para todo o Estado do Pará. Veja a repercussão dessa matéria a nível de capital, inclusive com autoridades que têm, obviamente, o poder de comando de decisões a nível judicial. Na tela do balanço, matéria que repercutiu na Record Belém. Cenas de horror, tortura, a vítima grita, flora e chora. Não para, não! A vítima é uma criança de apenas 10 anos. Os agressores são na maioria adolescentes, vizinhos do menino. O de bermuda vermelha parece comandar o grupo. primeiro fala com a vítima, já apavorada. Depois, começa a sessão de espancamento. O menino cai, depois corre, pede ajuda. Ele está ferido. Tudo é filmado. é possível escutar as risadas enquanto o menino agoniza. Agora, veja isso. O garoto é obrigado a tirar a roupa e, logo em seguida, a sentar no formigueiro. Ele recebe golpes na cabeça. Os agressores são cruéis. O caso aconteceu em Marabá. O vídeo de quase dois minutos está na internet. A polícia investiga as agressões motivadas pelo roubo de um celular e começou a ouvir todos os envolvidos. São dois maiores que três adolescentes. tentam identificar tanto os adolescentes com maior idade, bem como as crianças que também aparecem ali batendo, até para que possamos responsabilizar seus genitores por aquela conduta. Percebe-se que as imagens não são mentirosas. A criança que está sendo atingida está sentindo dor e serão responsabilizados pelaquela ação em relação àquela criança. Ele é criado pela avó e a mãe sofre de depressão. O menino agredido estaria envolvido com drogas. A suspeita teria motivado a barbárie. Eu quero internar ele, né? É para ver se ele sai da rua. Ao assistir o vídeo, a advogada da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da UAB Pará não esconde o choque. Se esses jovens, se esses adolescentes fizeram isso com esse jovem, com essa criança, é porque provavelmente eles viram alguém da família, pediu, alguém da família fala esse tipo de coisa, cobra esse tipo de coisa. Por que isso ia passar pela cabeça de uma criança, de um adolescente, maltratar o outro dessa maneira? Até que ponto tem um que ria até na imagem? Então, quer dizer, como a violência foi banalizada naquele momento, né? Veja agora, veja agora o posicionamento do conselheiro tutelar Beto Jamaica, que também viu o material e comentou alguma coisa com a nossa repórter, que procurou o conselho hoje pela manhã. Vamos ver. Ele não é menino de rua, ele é menino fora de casa, porque em Marabá não tem menino de rua, tem menino fora de casa. Um descuido um pouco dos pais, também por uma questão social que é agravante no país. Então, ele fica geralmente em porta de supermercados. No dia que a mãe do pai esteve aqui, nós tentamos localizá-lo para ouvir ele e tal, e ele não conseguiu, que ele foge. Então, a gente está tentando se aproximar dele. Como eu sou um conselho um pouco conhecido, a gente está tentando levar outras pessoas que não é conhecida para conversar com ele, para ele não saber o que é o conselho e tal, para a gente tentar resgatar ele para cá. Para quê? Para estar encaminhando ele para projetos sociais, você entendeu? A mãe tem problemas, então também encaminhar a mãe para atendimento psicossocial, que ela já faz, e ele para os projetos sociais que o município oferece. Agora, isso aí é uma questão que a gente vê hoje a imprensa fazendo o seu papel de divulgação e alguns órgãos indignados. Alguns órgãos que de repente têm até o poder de deixar isso evitar. Você está entendendo? Alguns políticos, algumas organizações de direitos humanos, tudo, que também poderia estar discutindo políticas públicas para não deixar acontecer. Porque o caso dessa criança é de longa data, no sentido dele estar em vulnerabilidade, porque eu fiquei sabendo que o ex-conselheiro Carlito também já o acompanhava quando o conselho era da Cidade Nova. Então, eu fico indignado com a falta de políticas públicas que a gente tem nesse país para chegar numa situação dessa. Agora, todo mundo se comove, todo mundo se dói, a sociedade fica indignada, alguns políticos, algumas organizações, mas a gente não vê preocupação nesse sentido, de, de fato, fazer uma política e com deputado, federal, estadual, discutir políticas sociais para as crianças e adolescentes em especial de Marabá que estão aí a mecer. Agora, se indignar, todo mundo se indigna, isso é normal. Agora, eu quero ver a providência, pelo menos nós estamos fazendo o nosso papel de estar resgatando essa criança e levar eles para os projetos sociais para ver se resgata ele e encaminhar a mãe para o psico social. Meu filho, o Conselho Tutelar em Marabá, a gente olha, assim, a abnegação de alguns homens e mulheres que se dedicam a esse mistério, a esse trabalho, e a gente fica pensando o seguinte, você veja bem, nós não temos em Marabá uma casa de apoio, uma casa de recolhimento. Nós não temos em Marabá. Não tínhamos e não temos. Nós estamos pagando casa lá em Belém para recolher menino lá em Belém. Ora, pelo amor de Deus, fica muito mais barato você alugar um prédio em Marabá e dar condição ao Conselho de trabalhar. O Conselho tem que se envolver também nessa prostituição infanto-juvenil que está aberta em Marabá. Será que todo mundo fecha o olho e finge que não vê? Você anda na porta desses dançaraços por aí que você vê caminhonete de vidro escuro, automóvel, o cara por ali paquerando o quê? Está procurando o quê ali? Está procurando esse comércio do corpo fácil, explícito em Marabá. E todo mundo vira as costas, finge que não viu e a coisa continua acontecendo. Existem espaços aqui próximos, eu não vou porque nós estamos desenvolvendo umas matérias a respeito. Existem espaços aqui na Nova Marabá onde você tem espaços divididos, nós já temos observado isso, há uma certa prostituição, vamos dizer, infanto-juvenil desse lado da praça e do lado de cá você tem também os travestis que muitas vezes utilizam aí os espaços públicos para comercializarem o próprio corpo e muitos deles são menores de idade. Então, a gente precisa parar de tapar o sol com a peneira e ficar com larilar e com, sabe, com mesuras. Tem que trabalhar todo mundo, tem que se unir às autoridades para fazer valer a lei. Então, eu olho para esses conselhos aí e foi legal essa ampliação dos conselhos para núcleos distintos, nova, velha e cidade nova, mas é preciso dar condição de trabalho, senão não adianta você ter o conselho se ele não tem condição de trabalhar e de exercer a sua atividade. Compete as autoridades tomarem a sua providência e parar com larilari. Porque larilari, sabe, larilari, larilari, não chega a lugar nenhum. É preciso fazer com que essa coisa ande. Nós temos tanta coisa para regulamentar nessa cidade, eu estou vendo essa regulamentação agora das casas noturnas aí. Esses acontecimentos lá em Santa Maria despertaram no Brasil uma consciência de que é preciso fiscalizar. Mas lembra também a gente que os órgãos fiscalizadores, em grande parte deles aí, o próprio agente fiscalizador acaba se corrompendo, autorizando, as prefeituras são permissionárias, porque tem já o vereador que vai lá, bota o dedo e telefona para não sei quem. É preciso mudar a coisa. Agora a coisa precisa mudar e mudar mesmo. Fazer com que a lei seja o divisor entre o certo e o errado, entre o cidadão e aquele que não tem cidadania. É preciso fazer valer. Então, baseado nessa observação, vamos esperar, sabe, que a gente tenha um novo tempo em Marabá, que a gente tenha um novo tempo no Brasil em que, na verdade, a legalidade esteja acima da ilegalidade, que é o que não está acontecendo neste momento. Gente, é final do nosso Balanço Geral, edição dessa sexta-feira. Bom final de semana para você. Aproveite, carnaval está aí, tá? Segunda-feira ou a qualquer momento aqui na tela da Record, o Balanço pode balançar uma informação para você. Agora, segunda-feira, se Deus quiser e com certeza. Bom final de semana em nome da equipe. Obrigado. Tchau. Tchau.